Nossa próxima convidada, temos quem? Temos quem? Temos o Dedé. Dedé, você tá aí? Você tá ouvindo? Você tá assistindo? Você tá vendo? Estamos aguardando, estamos chamando a Débora aqui pra participar. Ei! Ei! E aí, Débora? Primeiro, manda um beijo pra te amar, maravilhosa. Eu sou sua fã, você é sensacional. Não, te amar é fantástica. Diz aí, como é que foi a final aí na sua casa? Como é que foi? Ah, eu acabei vendo sozinha, porque meu marido desistiu pra dormir. Porque a gente tem uma filhinha pequena que acorda muito cedo e dorme muito cedo. Aí ele foi fazer, enfim, não conseguiu ficar acordado e eu fiquei aqui desesperada. E tô mais desesperada agora, porque a gente não pode continuar lá vendo como é que tá isso. Queria ter uma câmera pra saber como é que ficou até o meu quando encontrou o marido, gente. Também queria, queria muito. Como é que a gente tá ficando agora sem eles? Pois é. Diz aí, como é que foi pra você? Pra quem que você torcia desde o começo? Como é que foi a sua torcida ao longo do ano? Ai, eu troquei muito, viu? Comecei torcendo por Marcela ali naquela confusão com os meninos, com aquele teste de fidelidade idiota que eles queriam fazer. Depois me apegui muito ao Babu e fiquei com ele até o final. Depois fui simpatizando muito com a Manu e com a Rafa. Acho que a Rafa tinha uma atitude que eu tinha um pouco de inveja, porque ela sabia militar pelo que ela queria com calma, com educação. E o meu marido sempre fala isso pra mim, ele me ensina muito isso. Quando a gente quer brigar por uma coisa, a gente tem que ter tranquilidade. Se a gente tem certeza do que a gente tá falando, a gente não tem que se alterar. A gente tem que manter a calma. E é assim que a gente consegue convencer o outro a ouvir o que a gente tem pra dizer. E a Rafa tinha essa tranquilidade. Manu tinha uma inteligência artística enorme. Mas a Thelminha, ela tinha um simbolismo muito grande por tudo que o programa foi e simbolizou. Por essa nossa luta, por essa nossa guerra. E ela é uma... Ela é uma vitoriosa na vida, né? Uma mulher preta. E que... Adotada. Que conseguiu ser médica. Que conseguiu entrar no BBB. Que conseguiu botar um nome naquela calçada. Junto com o de Iglesias e de várias outras pessoas. E eu fiquei muito feliz. E eu tenho agora esperança que um dia ela grave. Ela chegando pra Fly e falou. Pô, Planta também ganha o Big Brother. Não queremos esse vídeo aqui. Queremos esse vídeo. Queremos esse vídeo. Vai assistindo a gente. Fly, Planta, educada, gentil, guerreira, batalhadora, linda, forte. Também ganha o Big Brother. Também ganha o Big Brother Brasil. Agora, falando em ganhar, falando em ganhar, essa foi a primeira edição que a gente teve pessoas convidadas pra essa edição. Então, a minha última pergunta pra você é. Quem você convidaria pro BBB do próximo ano, 2021? Quem você quer ver lá dentro? Ah, eu acho que o BBB precisa de mais pluralidade. Já tá na hora da gente ter um meio a meio aí de negros e brancos. Essa edição mostrou isso pra gente. Acho que faltam gays, lésbicas. Acho que faltam pessoas diferentes do que a gente tá acostumada a ver nesses 20 anos. A gente precisa disso e essa edição mostrou que a gente quer isso. A gente e o Brasil inteiro quer isso. É, com certeza. Acho que a gente podia pôr também, de repente, sei lá, umas pessoas que têm uma torcida muito forte aqui fora, tipo o nosso presidente. Porque daí os fãs ficavam concentrados no jogo e deixavam a gente feliz. Eu queria dizer, foi a Débora que falou isso, não foi a gente. Mas assim embaixo, quero. Se for pra gente votar pra eliminar alguém da vida, isso é ótimo. Mas imaginou? Não é? Os fãs concentram lá e a gente segue em paz aqui. Nossa, seria muito bom dar um trabalhinho pra eles. Mas obrigada, Débora, por ter falado com a gente. Imagina, obrigada a vocês. Foi uma delícia. E muito... Agora eu vou continuar assistindo. Eu sou fã de vocês. Adoro vocês. Obrigada, Débora. Até mais. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa amanhã pra você. Com a filhinha. Yes! Agora vamos seguir a próxima convidada. Vamos ver se a Ana já tá aqui. Pra gente poder convidar a Aninha pra gente começar a nossa... Olha, tem mais Big Brothers aqui assistindo, hein? Eu vou chamar as pessoas pra ficar por aqui. Ana, tá aí? Ana Ricari. Aninha. Ana Rosa Ricari. Descobri. Tem esse nome do meio, recentemente. Ana, se você estiver aí, me dá um salve. Mas eu tô te procurando. Aqui, menina. Tava campeã. Oi, Ana. E aí? Gente, que felicidade. Ah, meu Deus. Muito feliz, muito feliz. Estamos todos muito felizes aqui. Me diz como é que foi aí assistir essa final dentro da sua casa. Cara, eu tava muito emocionada. Você não tem noção. Eu gosto muito de Big Brothers. Já tem muito tempo que eu gosto. Porque eu acho que ajuda a gente a refletir muito sobre coisas da sociedade, sabe? E esse Big Brother, pra mim, foi tipo... Escancarou, jogou na cara de todo mundo. Assim, vários assuntos que a gente precisava debater amplamente, sabe? Então foi muito bom. Nossa! Estamos aqui já uma lavada, né? Isso foi, de fato. O Thiago acertou uma coisa. Que essa é a final que a gente precisava. É o final que o Brasil precisava nesse momento. Pra dar uma aliviada e uma certeza no que a gente tá pensando, né? Exatamente. Porque foi uma narrativa completamente favorecendo toda a luta sobre mulheres, sobre questões feministas, sobre mulheres se impondo em relação aos homens e também em relação ao racismo, né? Porque foi uma narrativa que deu pano pra manga sobre isso. Inclusive, a galera aí levantou várias discussões no Twitter. Eu até fiquei meio ânimo. Meu Deus, calma lá, gente. E pra quem que foi sua tecida ao longo do programa? Como é que foi? Olha, eu passei por uma torcida, assim, entre todas as mulheres. Mas desde o começo eu tava torcendo muito pela Thelminha. Mas eu torci muito por todas as meninas, assim. Aí fui pela Má, pela Gi, enfim. E do meio pro fim eu tava Babu e Thelminha, fechamento total, assim. Porque, cara, não tem como. Eu, assim, muita gente pode até achar esquisito o que eu vou falar, mas eu não me leio como branca. Eu não sou branca, eu sou uma pessoa amarela. Sou uma brasileira amarela. E eu me identificava por eles serem pessoas não brancas, entendeu? Por eles estarem representando ali uma parte da sociedade que nunca é representada. Então, pra mim, torcer por eles foi, tipo, falar, gente, olha só como a gente pode ter narrativas não brancas como protagonistas de coisas incríveis. Tipo esse Big Brother maravilhoso que foi. Exatamente, exatamente. Estamos super refletindo sobre isso, né? Sobre como a gente pode colocar, como a Tia Má falou, como primeira convidada, mas como a gente pode colocar pessoas lá que vão contar outras histórias e apresentar o nosso país de uma forma mais plural. Agora, falando nisso, em pessoas não brancas nesse lugar, queria que você me dissesse quem que você gostaria que tivesse te convidado ano que vem no Big Brother 2021. Além de você, que eu acho que agora você acabou de ganhar uma indicação. Não, gente, eu sou contratada na Globo, mas para as novelas. Me deixa lá nas novelas. Eu não sei se o reality vai falar pra mim. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter uma pluralidade, né, de pessoas ali. Eu acho que a gente tem que ter cada vez mais narrativas sobre mulheres fortes, sobre mulheres empoderadas, como é a nossa novela, como é a nossa Malhação Viva a Diferença, que fala sobre cinco mulheres fortes. Tem isso lá na Globo, por que não ter cada vez mais no BBB? E eu acho que, assim como a Tia Má falou, assim como a Débora falou, cada vez mais o público tá querendo essas discussões, né? O público tá querendo ver as mulheres se destacando. E as pessoas que, tipo, não estão em destaque na mídia por tantos anos estejam em destaque. Então, pessoas LGBT, pessoas negras, pessoas não brancas em geral, né? E eu acho que, assim, a gente pode até ter visto uma pessoa amarela nesse Big Brother, mas era uma pessoa que não se reconhecia, né? Não falava, vai, eu sou brasileiro ou eu sou amarelo. Não se reconhecia. Então, eu acho que tem que ter pessoas que tenham cada vez mais propriedade sobre o que elas estão lá defendendo, sobre o que elas representam, sabe? E eu acho que Babu e Thelminha, assim, foram incríveis nesse sentido. Mesmo que a Thelminha não tenha se posicionado tanto e a galera, sabe? Teve uma galera que cobrou muito isso. E, tipo, cara, mas tudo bem. Eu acho que nem todo mundo tem que estar, assim, o tempo inteiro. Só o fato dela ser quem ela é já era muito importante, muito representativo. Eu acho que isso é a coisa mais genial, assim, que tem. Não, foi fantástico. Acho que isso é importante mesmo que a gente consiga colocar lá outras caras ou contar outras histórias exatamente como você acabou de falar, Ana. Obrigada por ter vindo. Obrigada, gente. Muito obrigada por esse convite. Eu tô muito feliz com essa final. Muito! Todos muito felizes. Continuam gritando aí por mim, que agora eu tenho mais live pela frente. Mas grita, comemora. Por favor, tuita muito. Beijo, gente. Obrigada, Ana. Até a próxima. Tchau! Valeu, tchau! Buenas! Continuando aqui, a gente vai pro nosso próximo convidado. Que, por acaso, já esteve nessa casa que vos fala, né? Já esteve no Big Roda Brasil. Ele estava na edição de 2018. Rô, você tá aí, Rodrigo? Dá um salve pra gente poder conversar aqui, todo mundo junto. Acabei de ver você aqui, inclusive. Pera aí, vou te achar, vou te achar, vou te achar. Convidando, convidando, convidando. Ih, gente, como é que tá o Durendin Top? Vocês podem me falar? Vocês podem ir falando. Oi! Começa rindo da minha cara, assim, na frente de todo mundo. É isso, é isso. Tô dando vontade de gritar. Aí eu falei assim, vou me... Olha o meu de patoado, ó. Eu falei assim... Meus olhinhos varejados. Comei banho, coloquei uma roupa pra falar com vocês. E aí, conta com a gente, vai. Aproveita que você falou todo esse ritual antes da live. E conta como é que foi assistir esse programa daí. Ah, e assim, eu fico transitando em não assistir e assistir por causa de gatilhos, por causa que não foi fácil ano passado. Algumas coisas que eu descobri que eu tenho que trabalhar. Foi um confinamento muito pesado ano passado. Mas o que me fez cada vez mais falar sobre Big Brother, denunciar algumas questões, é o compromisso, né? Tinham dois irmãos lá dentro. Eu não poderia me fechar de forma alguma. Então, ultrapassei esses gatilhos pra poder bater lá todos os nossos irmãozinhos lá dentro. Eu tô tão feliz. Sabe, quem ganhou um milhão e meio foi eu. É isso. Ai, que lindo. A gente tá meio nessa emoção mesmo, né? Você falou agora sobre esse seu momento de ir de volta, de assistir, de assistir, se comprometer, principalmente pra acompanhar nossos irmãos, a Thelminha, vencedora, campeã maravilhosa. Não dá pra falar isso o suficiente, né? Thelminha é campeã muitas vezes. E Babu, maravilhoso, cruzamos por ele até o fim. Conta pra gente como é que foi essa torcida desde o começo, como é que foi acompanhado, como é que foi descobrir esses dois personagens ao longo do BBB? O meu compromisso sempre foi divulgar mutirão, divulgar os dois na casa. Eu não assistia por conta dessa coisa do gatilho. Eu assistia através de grupos, do WhatsApp, que você sabe muito bem. E o volume da imprensa, solicitação das questões relacionadas às pautas que os dois levantavam e eu fazia questão de participar e responder. A minha torcida não estava como a DM, como falavam. Eu não fui a DM disso, né? Vamos tirar aqui essa dúvida que, Rodrigo, não era a DM de nenhum dos dois campeões. Nenhum dos dois. Seria uma honra e muitas questões a gente poderia até evitar, mas eu não fui a DM. A minha torcida foi da forma sincera, militante, que eu pude oferecer. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu acabei de falar com meus irmãozinhos da Gaiola, os participantes do ano passado. Que puxaram vários mutirões, inclusive, esses últimos dias. A gente está em festa, sabe? A gente está em festa. A gente precisava, a gente gritou, nós vencemos, sabe? A gente precisava dessa resposta e essa resposta está muito correlacionada, porque eu não acredito que o país tenha mudado radicalmente de um ano para cá. Mas nós estamos muito mais organizados como povo, como militantes, como pessoas comprometidas em pautas, está tendo uma reviravolta de organização, sabe? Eu acho que a gente está, como sociedade, cada vez mais reação, mais reacionário, mas ao mesmo tempo, nós estamos colocando a cara. Eu acho que, inclusive, é uma grande lição para quem está no poder institucional, sabe? Para esses partidos que não colocam mulheres, não colocam povo preto, não colocam LGBTQs. Cada vez mais a gente vê, inclusive, isso na rua, nessa quarentena. A gente que está na rua entregando textos básicos. Então, essa vitória, claro, a Telvin é grande protagonista disso, mas também tem, sabe? Desse povo lindo, organizado e que não aguenta mais e que fala chega, chega. Não, a gente falou chega hoje. Além de falar chega, a gente colocou uma na sala lá, tem uma preta milionária nova no Brasil, é isso. O Brasil é sobre isso também. Então, aproveitando para falar sobre pretos milionários, diga aí, quem que você acha que deveria estar como convidado ano que vem, na próxima edição? Mas pretos e pretas que prestem serviço, que sejam irmãos e irmãs. E está na hora de a gente voltar a ter pessoas trans, homens trans e mulheres trans no programa. E não acho que tem que ser um ou uma. Tem que ter. Tem que ter. E ir em cima dessa negritude, sabe? Respeitar a pluralidade dessa negritude. Então, tem que ter, sabe? A preta trans, o preto trans. Tem que ter o preto, preta, classe média. Tem que ter tudo, sabe? E principalmente pessoas, o que me interessa é nessa pluralidade de negritude, pessoas que façam serviço, sabe? Que tenham responsabilidade naquilo que vão falar e que vão fazer. E que eu tenho muito orgulho, sabe? Da Thelma e do Babu. Falei isso com o Babu. Não acho que a Thelma não tenha militado. Acho que cada um vai militar da forma que quiser. Não existe receita de bolo. Não existe uma forma certa. Só de ter um corpo de uma mulher preta, sabe? Médica no espaço. Levanta mais bandeira do que eu. Exatamente. Aqui estão falando nos comentários. Estão explodindo. Estão explodindo. Você falou de exemplo de mulheres negras trans. Ih, agora adicionando retintas também. Seria ótimo ver a Erika Malunguinho no BBB, por exemplo. Imaginou o menino... Meu amor! Tessão atrás de tessão, ó. Pessoas não estão prontas. Pessoas não estão prontas. Se você acha que está causando. Lá na Câmara, lá na Assembleia, você imagina o que a Erika não faria no BBB desse. E os comentários também... Saída é campeã. Não? Duas opções. Saída é campeã e seria uma revolução para esse país. Ela sairia com esse país virado. Com certeza. Não, aqui já está... Vamos fazer uma petição para a Erika Malunguinho entrar no BBB. E as pessoas estão lembrando a gente também. Nosso comentário. Deveriam ter indígenas no BBB. Você já imaginou a Soninha Guajajara lá? Alô, Sônia. Está anotando aqui, ó. Estou jogando no universo. Oh! Nossa, seria lindo. Seria lindo. E eu acredito que está muito correlacionado a nossa luta. Eu acho que não o movimento negro. Ele tem que tocar. E é lindo você falar como mulher negra. É lindo. Está muito correlacionado. A gente não pode desassociar o movimento indígena com o movimento negro. Exatamente. Cada um luta, tem sua especificidade. Mas é contra essas estruturas. Contra a racista, hegemônica, machista, amigórdia. Exatamente. Como a Ana disse aqui antes, às vezes a luta é isso, né? Os brancos contra os não brancos. E se o papo é esse, se o papo é esse, a gente se junta, não é mesmo? Fazer o quê? Então é isso. Obrigada, Rô. Obrigada tanto por você ter colocado seu corpo na reta. Até quando você também foi para esse desafio e voltou. Obrigada pela pessoa maravilhosa que vai sair. Obrigada por ter vindo aqui hoje para conversar com a gente, viu? Obrigada. Obrigada. Você está mais linda, hein? Você está mais linda. É isso. Beijo. Até mais. Tá. Tá. Gente, está poderoso o bagulho aqui, né? Está poderoso. Olha, inclusive, eu continuo observando vocês. E tem pessoas aqui que estão dando sopa. E, eventualmente, se você continuar aqui, chamaremos. Mas a próxima pessoa é o senhor Yuri. Então, por favor, o senhor Yuri está aí. O senhor está aí. O senhor manda um oi para a gente, por favor. Que o próximo convidado de hoje é Yuri Marçal. Yuri, me manda um oi para a gente para facilitar. Mas eu vou procurar você aqui também para ver se a gente acha rápido o Yuri. E a gente vai comentando. De onde vocês são? Como é que foi para vocês assistirem ainda a casa de vocês? De onde vocês assistiram? Como é que foi assistir sem quarentena, se despedir? Eu sei que tem gente que achou a final de hoje super emocionante. Tem gente que achou cafona. Tem gente que achou divertido. Então, conta para a gente como é que foi assistir daí o seu final de hoje. Vai contando para a gente nos comentários. Enquanto isso, temos aqui quem? Yuri Marçal! E aí, galera? E aí, galera? A pessoa aqui hoje é uma pessoa séria porque está dando entrevista para a Midianite. Então, hoje, Yuri é sério. Vou te entrevistar aqui sobre macroeconomia, sobre política internacional. Ciências Sociais, é comigo. É com você. Está aparecendo mesmo um especialista em sociais, com certeza. A polícia passa, certeza. Especialista em redes sociais, com certeza. Vai, Yuri, conta para a gente. Conta para a gente como é que foi assistir a final. Já me desculpa porque eu estava gritando por causa de Thelminha. Mas, ah, eu estou feliz, cara. Meu Deus. Quanto tempo eu não ficava feliz assim por causa de coisas? Nossa. Que legal. Que legal que foi. Importante, né? Eu quero dizer para você que eu sou meio que fake porque eu comecei a acompanhar o BBB nas últimas duas semanas. Então, fiz meio que um check-up legal ali, um resumão para entender o que está acontecendo. Tanto que hoje teve o resumo, passando vários filhos do BBB. Eu não sabia quem eram 70% das pessoas. Falei, aquele ali eu sei quem é. Ah, aquele ali não. A pessoa não há de bala. Lucas. Eu falei, gente, essas pessoas estavam na casa. A pessoa não estava. Mas, amor, você inclusive ganhou de não saber quem eram essas pessoas. Só para te dar uma aula. Ah, então foi maravilhoso. É isso mesmo. Ainda bem que você não sabia. Aqui tem um tal de Daniel, gente, que eu olho para a cara dele e me dá raiva. Eu não sei por que é. Parece que é uma coisa de energia mesmo. Alma. Eu tenho medo de encontrar com ele na rua e brigar, assim. A gente cometeu um crime, sabe? Que eu olho para a cara de raiva normal, não sei o que é. Vem. E aí é um sentimento parecido com o que você tem quando você vê a Ivy, por exemplo? A quem? Ivy. Ah, nossa senhora. Ela tem um negócio, né? Tem um... Sabe? Aqui, ó. Vem, vem assim. Vem, me perdoe. Vem na hora. Valeu, valeu. Desde que eu comecei a acompanhar, eu fiquei, por motivos óbvios, né? Mas também o carisma deles me pegou muito. Eu fiquei muito, falei, cara, tem que ser o Babu e o Thelma, senão eu vou ficar muito, muito bolado. Não deixa ficar bolado, não. De ter começado a assistir isso e ser outra pessoa que ganha, cara. E aí valeu. Foi Thelminha, deu Thelminha na cabeça. Temos mais uma preta milionária no Brasil. E como é que foi o seu sentimento observando, acompanhando os dois? Como é que foi para você? O que eles te geraram de emoção ver o Babu? O que gerava de emoção ver a Thelma? E as tretas ao longo do processo, né? Porque cobraram a Thelma, cobraram o Babu, cobraram a Thelma. Teve o seu fantástico vídeo falando, teve uma conversa muito íntima, delicada com os administradores. Então conta para a gente como é que foi a sua emoção acompanhando os dois. Cara, foi muito... Eu ficava com... Eu estava lá, eu estava lá, eu fiquei em casa que eu ficava olhando o Babu já, mais pela proximidade, tanto de ser um cara preto e a proximidade artística, né? De ele ser ator e eu também ser. Então eu tinha essa coisa de ser um cara de favela, do Rio de Janeiro, tal, tal, tal. Mas a Thelma eu fiquei olhando para ela realmente como se fosse uma prima, sabe? Minha irmã, assim. Pelo jeito, a forma dela se cortar, quando ela ia para cima mesmo, ela era mais incisiva, essa coisa. Eu ficava muito... Então quando eu comecei a acompanhar e vi que existia essa proximidade, porque eu não vejo o BBB desde o... Eu não sei qual o BBB foi, mas qual o número do BBB, mas era o do alemão, que tinha a Fanny e tinha uma outra menina lá. E aí, desde esse, então tipo, quando você acompanha, começa a acompanhar um reality e vê que esses princípios que você tem na vida, a galera está atendo no que você está assistindo, dá essa identificação, você fica, caraca, que legal, que maneiro. Então tipo, essa trajetória me deu uma sensação legal, que foi até daí que veio os vídeos, que eu vi que tipo, cara, eu estava... Não é possível que só eu estou assistindo uma coisa, quando eu parava para ver Big Brother. E a galera que administra a conta não está vendo isso, está vendo uma coisa diferente. Aí daí que veio as ideias dos vídeos, das piadas, das zoeiras daí. Mas foi muito legal, muito identificativo, assim. Acho que para geral, cara, que assistiu, que é preto, ficou isso. Tem o sentimento de estou me vendo ali, né? De alguma forma, foi foda. Última pergunta, Yuri. Esse ano estreou, né, esse formato de trazer convidados para dentro do programa. Então, senhor Yuri Marçal, quem você convidaria ano que vem para o BBB 2021 para a gente passar raiva aqui fora, para a gente torcer, para a gente chorar junto? Quem você chamaria? Uma pessoa? Quanto você quiser, quanta você chamaria? Caraca, eu não sei. Me pegou quem eu chamaria? Ah, eu queria muito ver Maíra no BBB. Adoraria ver Maíra te chamar no BBB. É ser uma pessoa, com certeza, mas quem? Eu queria... Ele não toparia nunca, mas o Jonga eu adoraria ver ele no BBB. Adoro gente de poucas ideias, sabe? Eles dois, assim. Maíra, Jonga, queria ver... Não sei. Eu queria... Eu não vou citar nome, mas eu queria uma pessoa para passar vergonha também. Aquela pessoa que a gente só... Para rir? Uma pessoa que é para fazer vergonha, sabe? Tipo o Pyong, nessa? Então, eu gostaria de ser tipo ele, para passar vergonha, assim. E por delicadeza você, eu não vou perguntar também, não. Quem é essa pessoa que é com isso? Não, pergunta não. Pergunta não. Quase que eu já estou. É a sensibilidade analítica. Mas você sabe que aqui nos comentários você foi super excitado para entrar, né? No que vem. Jura? Uhum. Não, gente. Eu não ficaria uma semana no BBB. Eu não sei. Mas por que você não ficaria uma semana aqui? Como é que você acha que você seria? Eu não ficaria, a galera ia me tirar certamente, porque... Eu ia entrar, acho que a primeira semana eu sobrevivei porque eu sou muito tímido. Então, eu ia ficar me conhecendo as pessoas, falando um pouco, observando e tal. Puxei isso um pouco da minha mãe. Na segunda semana, quando eu tivesse intimidade, um branco daquele falasse merda, eu já ia soltar uma piadinha. A ironia é me tirar do BBB, entendeu? Ia soltar um tinha que ser branco, tá vendo? Aí a galera aqui fora, que já não gosta disso, ia falar, tá vendo? Racista reverso, tira. Ia votar, ia sair. E vocês iam me defender, mas a galera ia... A gente ia fazer muitos, muitos, mas fica aí, Yuri. Não ia ter paciência, ia ter Boninho falando no meu ponto que eu não ia poder, eu ia mandar ele tomar em lugares, entendeu? Entendeu? Teve uma cena que apareceu hoje lá do... Acho que era o Pyong, chamando outro cara lá. Nossa, o que te falta a cérebro? Você é burro. Pô, André, imagina falando falta a cérebro, me chamando de burro. Na frente dos meus filhos. Ah, não ia. Todas as estalecas embora na hora. Na hora, não. É sair preso. Sair preso da casa. Então, não tem paciência. Muitos episódios de violência aconteceram na casa. Se fosse o Homem Preto protagonizando, não ia ter toda essa facilidade aí, não. Ia dar aí direto a pé. Com certeza. Mas aí é isso. Acho que esses dois de cara aqui, eu não falei. Eu queria fazer, eu queria apresentar, na verdade, uns três dias, assim. Apresentar igual o Thiago Láxia, apresentar o BBB. Olha, tô gostando. Ia ser legal. Mas, por exemplo, final não é poder, que eu ia ser muito tendencioso, tá ligado? Eu recebendo a galera... Tipo o Thiago Leifert hoje, cantando a Thelma? Não ia ser imparcial, nem de jeito nenhum. Bom, nem falando no meu ouvido. Olha, quem ganhou foi Thelma. Eu já ia pro quintal, assim. Galera! Vem pra cá, sai da sala. Meu Deus! Meu Deus! Mentira, mano. Mentira. Juntos, sério, eu também estaria nessa. E, assim, zero profissionalismo jornalístico, nada disso. Eu estaria nessa vibe. Zero, completamente. Mas aí... Mas eu tenho vontade. Eu gostaria de ver você junto com o Rafael também, fazendo o Cate. Ah, o Cate é legal, cara. O Rafael é esse cara, porque ele é da minha área. A gente é de campo grande, né? Ia ser bem divertido. Ia ser ruim pra mim. É difícil ficar sério do lado do Rafael em Portugal. Mas ia ser bem legal. Ia ser bem legal. Buenas. Então, obrigada, Yuri, por ter compartilhado o seu riso e esse momento de vitória. Vamos continuar aí bombando nos grupos. Vocês foram no seu próximo vídeo pra gente repostar aqui também. Obrigada, viu, por compartilhar com a gente. Tamo junto. Manda beijo pra gente. É aí. Tchau. Tchau. Tá, gente. Vamos lá. Então, agora a gente vai receber um dos nossos últimos convidados agendados aqui. E vamos ver se as pessoas já estão aqui pra terminar a nossa live. Se as pessoas já estão aqui. Mas enquanto eu busco o senhorita dona do Big World do Brasil, agora dividindo com Thelminha, se vocês conseguem responder aqui, quem que vocês gostariam? Quem dos influencers, os famosos? Quem dessas referências vocês gostariam de chamar pra fazer o meu bebê ano que vem? Enquanto isso, Gleice, me dá um toque aqui. Dá uma chamada. Tô te procurando. Eu vou te achar. Mas me dá uma chamada aqui pra falar, pra gente conversar com a gente. Pra gente seguir com a live e encerrar lindamente com a sua cara maravilhosa. Mas aí, me conta pra gente, gente, quem que vocês gostariam que estivesse aqui ano que vem? Quem que vocês gostariam que estivesse ano que vem no nosso, no Big Brother Brasil 2021? Se bem que hoje, né, começou todo esse burburinho, esse debate de que talvez tenhamos outro Big Brother Brasil esse ano. Vocês gostariam de ter mais um? As inscrições abriram hoje, né? Então, talvez, quem sabe, a gente tenha vários... Vamos ligar aqui pra Gleice. Vamos ligar pra Gleice. Gente, olha que bonitinho. O nome da Gleice tá salvo com uma estrelinha, ó. Gleice com... Opa, os grupos. Olha os grupos, o Gleice aqui com um coraçãozinho e estrelinha. Vamos, Gleice, tô te esperando. Tá vindo. Ah, falaram aqui da Luana Xavier, falaram aqui da MC Carol, falaram aqui da Luana. Eu gostaria de ver, Luana seria... Já que... Já que a... Já que... Maíra não vai poder, porque como disse, esperar lactante. Vamos ver, sim. Jonga, Jonga seria bom também, MC Carol. Nossa, Jonga, agora eu fiquei com essa coisa na cabeça, de que o Jonga seria uma ótima opção. Assim, a gente teria pequenos... Né? Assim, se achavam, se acharam. Que babu, que era essa flor de pessoa, essa pessoa maravilhosa. Era um monstro. Agora você imagina o que que vão pintar... O que que vão pintar do Jonga ou mesmo da MC Carol, né? Porque é isso, parte dessa vilanização das pessoas tem muito a ver com... Tem a ver com o Rafa, tem a ver com o nosso estereótipo. Agora, você imagina uma mulher negra, goda, retinta. Tem medo de falar na cara das pessoas como MC Carol. A treta que não ia ser o todo a fã que não teriam pra tentar cristalizar ela, né? Cleice, falta só você. Me dá um oi. Me dá um oizinho aqui. Manda um oi. Deixa eu te chamar. Respondeu. Manda oi. Eu também gostaria que o Yuri Marcel fosse... Ele vai ser difícil de ser convencido, porque ele é super tímido. Mas, porém, todavia, entretanto, gostaria... Jantodinho seria uma Isa. Isa seria bom. Até porque ela faria os shows tudo, né? A gente teria que ficar sempre, na verdade, chamando ela pra fazer show nas festas. Oi! Oi! Ai, que maravilhosa! E aí, como é que você tá? Tô bem, e você? Tô fantástica. Tô maravilhosa. Ai, eu também. Tô muito feliz. Eu tô muito, muito feliz. Tô muito feliz. Diz aí, como é que foi assistir a final hoje pra você? E sempre é muito emocionante, assim, né? A gente sempre fica numa expectativa de quem vai ganhar, enfim, né? Que a gente sempre... Mas foi especial, assim, porque eu tava torcendo muito pela Thelma. Puxei mutirão pra ela lá no Twitter, sabe? E eu acho que foi uma edição tão bonita, né? Foi uma edição tão especial, assim, e ter uma pessoa como ela representando a edição, né? E eu acho que é muito significativo no momento que a gente tá vivendo, assim. Não tinha como ser diferente, né? Bem o discurso que o Tiago falou. Não tinha como ser diferente. Eu acho que ela tinha que ter realmente essa ideia representante dessa edição. Adoro o Rafa, a Manu também. Mas eu acho que a Thelma, ela foi impecável, né? Numa trajetória dentro da casa. E aqui fora também, né? Enquanto mulher negra aí, médica, sabe? Toda uma questão, nossa, assim, sabe? De representatividade mesmo. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Muito emocionada. Chorei. Tô aqui. Nossa, menina. Tive que parar de chorar pra entrar ao vivo. Tô uma loucura. O pó cara conseguiu entrar ao vivo sem chorar. É, não, realmente. Então você disse que você torceu pra Thelma esse tempo todo. Diz como é que foi acompanhar ela ao longo do processo. Porque a Thelma foi amplamente criticada em vários momentos. Pelas alianças que fez, pelas alianças que não fez, pelas decisões que tomou, pelas que não tomou. Pode contar pra gente como é que foi acompanhar ela? Eu acho que sempre existe uma questão ali. Eu acho que uma mulher negra, um homem negro, eu acho que as pessoas sempre ficam tentando encontrar os erros, sabe? E nunca olham muito pros acertos, assim. Então eu acho que tem muito isso das pessoas ficarem sempre em cima, de olho, sabe? No que a pessoa vai fazer. Ficam até procurando, sabe? Coisas, assim. Mas assim, a Thelma pra mim foi perfeita. Eu acho que todos os jogadores dentro da casa, a gente acaba aqui mostrando as nossas imperfeições. A gente quer mostrar o nosso melhor lado. Eu, como jogadora, né? Que já estive nesse lugar. Jogadora campeã. Quero lembrar aqui. Né? Sim. Então a gente... A gente acaba meio que cometendo erros. Mas pra mim, né? Tipo, até uma foi perfeita, assim, no jogo, sabe? Ela foi impecável. Achei lindo, assim, o jeito dela... Dela se comportar, né? Tipo, dentro do programa, assim. E... Teve um momento que foi muito, assim... Que foi o momento que ela teve que botar no babu ali, sabe? A gente viu tanto que ela ficou super... Tipo, se sentindo super mal, sabe? Porque na cabeça dela, eu entendo, né? Que ela tava achando que tava cometendo... Sei lá. Né? Foi muito... Uma traição, né? Isso, aham. Foi muito difícil assistir aquele momento. Eu acho que ali também foi... A lição mais importante que a gente, de militância, tirou desse lugar. Que é a gente não julgar a militância das pessoas, né? Não querer ter a cartilha do negro certo. De como que se faz. De como se milita. De como se... Eu acho que aquele momento foi um momento muito humano também. A gente caiu uma ficha de... Não vão sempre seguir uma cartilha nem de feminismo. Nem da luta antirracista. Nem de nenhuma dessas. Exatamente. Porque quando a gente se coloca no lugar, né? Da pessoa, é uma situação difícil, né? Tipo, não tinha muito o que fazer ali naquela situação, né? Que ela ficou se sentindo muito mal. Então, é uma coisa... Eu não tive uma situação difícil, assim, de voto, né? Na casa, né? Eu sempre tive muita sorte de... Sempre ter pessoas pra votar. É. Então... Mas eu super entendo ela, assim. Ah, mas eu fiquei super... Super, total. Com a vitória dela, assim, sabe? Pra gente também foi... Estamos aqui... Eu tô esperando acabar a live pra ser gritando pela nave, assim. Então, foi velho. É esse o momento. Pra gente encerrar, essa foi a primeira edição onde a gente teve convidados. Que, inclusive, foi ganhada por uma inscrita. Então, vamos aqui. Mais uma salva de palmas. É, tem isso também, né? Exatamente, né? Que, justamente, uma das fórmulas que veio pra ressuscitar um pouco o formato, né? Que deu um up, que trouxe todos os fandons, trouxe todos esses fãs, a galera que acompanha. Que já tinha gente torcendo antes do BBB começar. E até por isso, a gente só revelar quem ia participar há tão tempo, pouco antes do programa. E, mas ano que vem, estamos aí de novo, provavelmente. Vamos repetir esse formato. Diz pra gente quem você gostaria de convidado que tivesse no BBB ano que vem. Quem eu gostaria de convidado que entrasse no BBB? Ai, tem tanta gente legal que eu acho que poderia entrar, sabe? Tanta gente bacana. Eu só quero... Eu só queria mesmo que entrasse pessoas, assim... Essa edição foi uma edição... Acho que um elenco feminino foi um elenco muito bem escolhido, sabe? Tipo, nossa, foi um elenco muito bom, assim. Mas tem muita gente, assim... Até eu entraria... Vocês ouviram aqui primeiro, que ano que vem. Mas tem... Tem... Olha o pessoal dizendo o Lula. A Débora já falou que talvez o Bolsonaro estivesse lá. Agora você imagina esse paredão. Imagina esse paredão Lula e Bolsonaro. O que não seria... Se você acha que fandom foi aquele paredão de Priori Manu, Porque você não viu um paredão Lula e Bolsonaro. A loucura que ia ser. Quem pediram que fosse, né? Nas últimas eleições. Mas agora a gente, quem sabe? Ano que vem. Eu gostaria de ver isso acontecer. Pois é. Então, eu acho que tem muita gente bacana, assim, né? Que eu gostaria de ver lá dentro. Mas também tem muita gente que não toparia entrar, né? Assim, pra gente... Que imagina, né? É isso. Você tá ali num lugar totalmente confortável, né? Você mostra o que você quer. Mas Big Brother não. Big Brother é tipo... Você tá ali 24 horas. Você tem que ser muito, muito, muito segura, assim, Dos seus valores, né? Das suas questões, assim, com você. E... É isso. É isso. A Tia Mar, né? Que a Tia Mar, ela já veio. A gente tá cotada. A gente, assim, vai entregar amanhã uma petição. E o nome da Tia Mar é o primeiro, assim, com 5 minutos. Eu adoraria ver a Tia Mar... Menina, você já imaginou... Eu adoraria ver a Maíra no BBB. Super. Na festa, nas pretas, no tudo. Isso é fantástico. Maíra, nosso voto é seu. Obrigada. Obrigada, Gleice, por ter vindo e ter compartilhado com a gente. Muito obrigada, meu amor. Vamos voltar aqui. Qualquer coisa chama, tá? Tá. Beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada aí. Tchau. Tchau. Bom, gente. Vamos lá. Essa foi a nossa live das lives. Comentando o final do Big Brother Brasil. Se você tem mais dúvidas, você quer comentar mais coisas, se quiser falar mais coisas, manda lá, arrobinha Midianinja no Instagram, no Twitter, no Facebook. Vai lá, comenta pra gente. Tem gente aqui continuando respondendo quem mais gostaria de participar. Então, vai lá, manda pra gente o nosso inbox. Menciona a gente no Twitter, hashtag Midianinja. A gente acompanha todos vocês. Sigam as nossas outras redes sociais pra comentar e compartilhar um pouco mais. Quem sabe a gente não volta com outra live das lives comentando outros assuntos. Várias pessoas aqui pra compartilhar. E a gente tá com uma programação fantástica. Então, nos próximos dias, vamos ter mais Papo Ninja. Amanhã, a gente vai receber pessoas maravilhosas. A gente tem Dira Paz e Haddad, às quatro e meia da tarde. A gente tem às sete horas, Clara Verbuque e Karina Vitral. A gente termina o dia com Jones Manuel e Sabrina Fernandes. Então, por favor, acompanha a gente. Venha amanhã assistir os Papos Ninja. E até mais. Tchau. Tchau.